Felipe Eduardo Francisco, de 29 anos, foi morto nesta rua do bairro Cervezão, pouco depois das 7 horas da manhã. O crime aconteceu em frente ao local onde a vítima trabalhava. Segundo informações da polícia militar, o rapaz aguardava o horário de entrada quando foi surpreendido. Dois homens chegaram em uma moto e já começaram a atirar. As marcas dos disparos e também de sangue mostram o caminho que Felipe teria feito enquanto era alvejado. Ele seguiu por alguns metros até cair nesta esquina. Segundo a PM, foram pelo menos 10 disparos. Câmeras de segurança de comércio vizinho à fábrica deverão auxiliar na investigação.